E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 Mutation Agora com o Artenes no mapa Void Launch Conforme o último vídeo Nós temos assim dois Mutation nesse mapa Uma delas é o seguinte, uma delas de repente suas tropas vão ficar assustados e vão ficar fugindo do inimigo Então alguma das suas tropas vão fazer isso Então não é assim, referente a esse Mutation não achei assim nada demais Agora referente ao outro Mutation Não sei se vocês estão vendo aqui Cada movimentação que eu faço eu perco o recurso, principalmente mineral e gás Então essa é a dificuldade Por exemplo Agora que você está desenvolvendo a base Qualquer recurso faz uma diferença para você melhorar as suas tropas Então no começo isso aqui vai acabar dificultando um pouco Mas depois assim quando você estiver bem evoluído Chega assim até sobrar mineral Aí sim que Quase para o final do jogo não vai fazer assim tanta Tanta diferença né Outra coisa também Quanto mais tropas você fizer E você mandar um comando Por exemplo Vai para lá, ataca aqui, move para cá, retorna Então qualquer movimentação que você faz Você vai acabar pagando esse pedágio né Essa taxa aqui né Do Mutation Então isso vai acabar meio que impactando também Então ficar ligado né Referente a isso Vocês sabem né Que geralmente ficou apertando várias vezes Ataque, 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 ataque assim Em um mesmo local Só para ter a garantia que o comando foi né Então eu tenho essa mania de ficar confirmando várias vezes O mesmo ataque em uma certa localidade Eu não vou poder fazer isso nesse Mutation Porque qualquer comando eu vou perder dinheiro né Então eu vou ter que pensar assim duas, três vezes Antes de ficar soltando o comando à toa né Acho que Quem criou esse Mutation viu né Que muitas pessoas que jogam StarCraft Eles ficam mandando os comandos assim várias vezes né Então acho que ele vê assim Então acho que se eu começar a cobrar Por cada comando que ele faz Vai acabar dificulta né Então eu acabei Eu tive que assim me policiar né Para tentar evitar o máximo de ficar Soltando comandos à toa né Então Comandos ou ordens Sei lá Aí aqui com o Artanis Deixa eu fazer aqui Esse negócio para destravar as tropas aéreas Que é o Cybernetic Corps Com o Zé Lote Acabo perdendo quatro de mineral Então É Não tá fácil aqui Aí depois eu vou ter que fazer o Robotics Facilites Vai ter que finalizar o negócio aqui né Então deixa eu energizar aqui Aí dropo mais tropas aqui Vamos Aí deixa eu fazer aqui o Robotics Facilites Depois eu já pulo para Stargate Warp Stargate Aí vou colocar aqui mais um Pylon Só para energizar Mas Pylon assim Para Por questão de Supply Vocês sabem que o Artanis não precisa né Aí vou fazer esse negócio para Upar né Os meus Zé Lotes E os Dragões E os Dragões E fizemos aqui o Warp Stargate Aí deixa eu focar aqui na minha base secundária Opa 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 Vou usar o Emburidense Shield É Aí sim cara Vocês viram que Com a Zagara Assim Qualquer comando que eu fazia com o Peão Descontava menos um de mineral né Agora com o Artanis Já que o Artanis assim É Protoss É Uma tropa até que forte Então o gasto de mineral é um pouco maior né Eu vou ter que dar uma focada um pouco mais em Anti-aéreo Então eu vou ter que fazer um pouco mais de Dragão Deixa eu fazer aqui os upgrades dos Dragão Vamos fazer aqui um Uma pequena defesa I have returned Não tem mais minerações. Nós temos os esforços inimigos em volta na nossa base. O tanque? Mas o tanque não vai fazer tanto efeito aqui, né? Opa, opa, opa. O cara tava indo pra minha base aqui, né? Ó, vocês podem ver, esse é o mutation. As tropas dele ficam com medo. Vai ficar esse ícone aqui, né? Mas beleza, conseguimos segurar. O primeiro, primeira fuga aqui. Fuga das tropas protos. Aí bem que tem a missão secundária, né? De uma nave de transporte. Aí a gente vai ter que destruir. Então, deixa eu avançar aqui. Fazer alguns upgrades de arma. Aí eu vou ter que fazer aqui o negócio. Pra destravar os Tempestes. Que beleza, FlixBitcom! Fiz. 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 Então, a nave não deixará qualquer capítulo. Fica exibido. Fiz. X, queuber do envelope. Vida. Não deixe dele comnos high, hein? Uma nova superfície. Acorda. M不要? as minhas trocas. Usei aqui o Emergence Shield. Vou dar uma energizada aqui nessa área. Não, caramba. É, eu tinha que ir. É, eu acabei usando o especial do Artanis porque, mano, eu não tinha que ter ido pra lá. Eu ia fazer depois, né, mas... Ah, beleza. Meu, o que que o Reynor está fazendo? Hum, deixa eu fazer aqui os nossos tempestes. Que beleza! Eu vou fazer aqui mais um... Ah, vou ter que fazer esse negócio pra melhorar, né, os Observer. Fazer os Immortal. Geralmente eu não faço muito Immortal porque Immortal ele só tá com a tropa... ...terrestre. Apesar dele ser, assim, bem forte. Opa, vou ter que ajudar aqui. Não, tá indo pra minha base. Que droga, mano. Eu vou ter que usar o meu canhão espacial. Pode vir, pode vir. Ai, caramba, errei. É, que beleza! Continuem trabalhando, escravos. Pô, essa altura do campeonato, meu colega, ele já tinha que ter tirado os Battle Cruiser. Deixa eu fazer aqui os upgrades aqui, né, de armadura, de escudo. Vou fazer mais um Tempeste. É! Eu vou destruir uma base inimiga que tá aqui. Fazer a limpa. Antes de chegar, eu já uso o Escudo Emergencial. Yeah! Mais um Tempeste. Cara, eu acho que essa é a melhor combinação. Eu vi, assim, outras pessoas usar os Templar. Aqueles Templar combinado. Que é o cara, assim, azul, né, energizado, assim. Mas eu não sei, eu prefiro usar esse ataque. Eu acho bem, bem mais prático, bem mais efetivo. Eu gosto de zéalotes e dragões. Eu acho que uma ótima combinação. É, Battle Cruiser, que beleza! Aí sim, né. Aí sim, cara. Você tem evitado a nave de esclarecer. Bem feito. Nós temos evitado esta área que... É o próximo ponto em que vai a nave de transporte, né, de... Dos cientistas, né, zéalnagas. Bom, não tem, então eu vou pro... Vou atacar aqui pela direita. Não tem mais aqui upgrades pra fazer. O cara mandou só dois Battle Cruiser. Que, que bostinha. É, é suicídio. Aí tive que usar, né, o especial do Artanis, né, pra... Pra ajudar, né, ele. Eu estou chamando o Hyperion. Recoce completo. Eu tenho retornado. É, fiz a limpa, mano. Aí ele chamou aqui o Battle Cruiser do Reynor. É pela direita, mas o bestão, ele foi aqui sozinho com... Com dois míseros Battle Cruiser de nada. Aí tive que ajudar, né. Bicho, mais atrapalha do que ajuda. O cara tem que usar cabeça, mano. Ele não pode ir com dois Battle Cruiser. Tem que ir assim com uma quantidade razoável de tropas. O cara pensa que dois Battle Cruiser é... É tropa do caramba, né. Tipo... Eu vou usar aqui o Escudo Emergencial. Tem que ter pelo menos um 6... 6 a 8 pra... Né, pra ser alguma coisa um pouco mais... Forte. Boa, protege lá, meu. Caramba. Mas com dois assim, não vai fazer cor... Não vai fazer nem cócega. O inimigo vai dar até risada, né. Mas beleza. Ai caramba, tá vindo um... Tá vindo atalho. Eu acho que eu vou, 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 vou deixar ele defender. Nossos scans estão terminados. A ciência vende-te uma grande grande vantagem. O objetivo está seguro. Boa trabalho, time. É, com umzinho não dá, gente. Tem que ir assim, com uma cambada, assim, com... Com um grupo, né, de... De Battle Cruiser. Mas beleza, deixa eu ajudar aqui. Acho que a gente consegue destruir toda a base inimiga. Fazendo a limpa. Operação... Terminator. Tô pensando em fazer mais um... Stargate pra... Mais um... Gateway. Né, pra ter uma alta produtividade de tropas. Mas acho que não tá, não tá dando conta. É... Que beleza. Mano, o que que esse cara tá fazendo? Tá dormindo. Meu, os Battle Cruis estão parados que nem bobão, né? Meu... Tem desesperado também. Tem que fazer a missão principal aqui, se não é game over. Ah, meu, tem alguns... Tem alguns retardados aqui que eu vou te falar. Mas deixa eu botar aqui um canhão, tiro espacial. Pra ajudar. Beleza. Que beleza, que beleza. Agora, isso é como você vai fazer. Nosso vaso de pesquisa está pronto. Estamos indo embora agora. Agora sim, é alguma coisa de tropa, né? Mas... Aquela hora, não era assim grande coisa, não. Eu vou avançar por aqui. A gente vai fazer a limpa pela... Pelo meio. E depois para a esquerda. Tem esse mutation, cara, não é assim tão difícil. A gente consegue fazer numa boa. Tem algumas pequenas dificuldades, mas eu não achei nada demais. A gente vai avançar por aqui. Essa é a nossa equipe. Nós precisamos levar essa coisa rápido. Quim clac. O Araji. Nós abençamos a glória das lutas. A luta da humanidade. Os grandes... Os grandes... Nós abençamos a glória das lutas. Engageamos a glória das lutas. Eu estou detectando um ataque anilco. Eles estão indo para nós agora. Os parceiros estão lá na batalão. Os parceiros estão engançados. Os parceiros estão engangrando os inimigos. Empyreia está na sua guia. Os parceiros estão lá na batalão. Você precisamos quantitativo de gas. Então só falta aqui o ultimo ponto, então deixa eu aqui destruir, alguém ta tomando ataque. Deixa eu soltar aqui o especial do Artanis, que beleza, especial solar. Cara, eu adoro esse especial, é muito da hora, é muito louco, essa falta mais, ultima onda pra gente finalizar, já tá quase terminando. Bom, se eu tô vindo aqui pra direita, no mínimo o cara deve ser esperto pra ir pra esquerda né, E aí 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 Obrigado.